Salut! Bonjour! Ça va? Agora, presta bem atenção. Essa pergunta é uma pergunta frequente das pessoas que aprendem o francês. Porque eles confundem ainda quando usar mieux e quando usar meilleur. Beleza? Nós vamos desmistificar ele agora. Vamos lá. A primeira coisa para você saber sobre melhor e mieux, os dois podem ser utilizados tanto para comparativo quanto para superlativo. Ou seja, melhor ele pode ser comparativo e superlativo. Mieux ele pode ser também comparativo e superlativo. Beleza? Mas qual é a diferença? Ou seja, quando utilizar mieux e quando utilizar meilleur. Beleza? Vamos lá. Agora, presta bem atenção. Nós temos o adjetivo qualitativo bom em português. Em francês, ele é bom também. Agora, meilleur ele é o comparativo, o comparativo do adjetivo bom. Beleza? Assim como em português, você não pode falar mais bom. Ah, isso é mais bom. Você fala melhor. Em francês, quando você está descrevendo alguma coisa, para falar coisa que é mais bom, né? Você usa meilleur. Agora, o superlativo, você vai usar le meilleur. Relembrando que o bom, ele pode ser tanto feminino e masculino. Também para o meilleur. Nós vamos ver os exercícios. Beleza? Olha só. E o superlativo. Eu estou falando do superlativo qualitativo. Mas agora, vamos para o outro lado aí. Nós temos bien, que ou seja, bem, que é o adverbo de maneira. Então, até a diferença entre bom e bem, é que bom ele descreve, mas bem ele fala do adverbo, ou seja, como que você realiza alguma coisa. Por exemplo, ele canta como? Ele canta bem. Mas ele fala como? Ele fala bem, tá vendo? Então, você usa bem para descrever, ou seja, para falar da maneira pela qual a pessoa fala ou a pessoa realiza qualquer coisa. Agora, no caso aqui, bem, o comparativo dele seria mieux. E o superlativo seria le mieux. Beleza? Ele fala bem o francês, mas seu irmão fala melhor. Jean fala melhor o francês que Paul. Mas André fala melhor. André fala melhor. Ele chante bem. Ele chante bem. Mas ela, ela chante bem. Mas ela chante bem. Beleza? Então, você utiliza para maneira. Muito simples. Agora, vamos com os exercícios para destacar isso de uma forma mais simples. Beleza? Ele compreende melhor agora. Qual seria o item aqui? Muito bem. É a maneira como ele entende, ele compreende. Então, seria mieux. Ele compreende melhor agora. Não. Aline, A, D, oportunité que Juliana. Aline tem as melhores oportunidades do que a Juliana. Qual seria o item aqui? Muito bem. Seria o item, letra B. Mas por quê? Olha só. A gente está descrevendo as oportunidades. Agora, esses meilleurs aqui, ele pode ser feminino masculino, feminino singular, feminino plural, masculino plural. Beleza? Agora, no caso de oportunidades, ele é feminino plural. Por isso que a gente utilizou a letra B. Les étudiants seront recompensés. Os melhores estudantes serão recompensados. Beleza? Agora, qual seria o item aqui? Muito bem. Os estudantes. Então, ele é masculino plural. Qual item? Muito bem. E tem a letra A. Três bem. Le dizer, c'est bem. Mas o fazer, c'est muito bem. Ou dizer, é bem. Mas fazer, é melhor. Qual seria? Muito bem. De, a maneira, né? Então, c'est mieux. Três bem. Tchau.